Fala aí galera, firmeza? Felipe na área, seja bem-vindo a mais um videozinho do canal E aí, o que temos pra hoje? Voltei ao Sara, cara É, voltei aqui pra fazer fisioterapia, valeu? Começar a minha... eu tinha feito fisioterapia, né, como eu já tinha falado Pra quem tá acompanhando o canal, eu já tinha feito 10 sessões de fisioterapia Mas lá no particular, né E agora eu vou começar umas sessões aqui Nesse outro hospital, né, referência, que tem bons médicos, boas indicações E é um pouco diferente, né, as primeiras consultas que eu já fiz aqui, eu já senti uma diferença Achei melhor, né, um pouco mais profundo, né, um pouco mais... Como se diz... Um pouco melhor, uma sensação de ser um pouco melhor Mas... Vamos ver aí, vou fazer hoje a primeira sessão, tá E aí eu vou ver se dá pra filmar Eu sei que lá dentro eu não posso filmar se aparecer outros pacientes, né Não posso filmar outros pacientes Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar É fazer minha fisioterapia em algum canto, assim Onde eu posso já fechar o ângulo, né, da câmera E só filmar a mim mesmo Né Sei que não pode filmar lá dentro, acho que os caras não vão deixar Mas vou tentar Mas vou tentar Né Chegando aí Mas tá pra vocês, hospital, ó Passando Passando Vou mostrar aqui Pegou a visão? Então é isso, galera Vou entrar ali E aí vou tentar filmar o máximo de coisa que der Valeu? Tomara que dê E quero mostrar aí pra vocês quais são os exercícios bons Que o Hospital Sara, que indica, né Na fisioterapia de hérnia de disco, né Na lombar Toda a lombar L4, L5 L3, L4 E aí é isso Valeu? Então vamos nessa Já volto Rapaziada Fiz minha sessão ali, cara E deixa eu te falar Não pode filmar nada lá dentro Nada, nada Só de chegar com a câmera desligada Tampada Com a lente tampada Já chegaram dois seguranças em mim Falando que não pode filmar E tal, tal, tal Falei, não, beleza Tudo bem Não vou filmar não Aqui a lente tá fechada Tá desligada a máquina Aí beleza Andei mais uns 2, 3 Um pouquinho a mais E aí Outro segurança chegou Falando que não pode filmar Que o paciente não gosta de ser filmado Enfim, as regras do hospital aí, né Fiz a sessão É boa, cara A sessão começou com muito alongamento Alongamento que puxa Mas fiz os exercícios diferentes Nunca tinha feito Primeiro alongamento, né Segurando o elástico, lençol Na ponta do pé, né Esticando os joelhos e tal Depois uma cruzada aí Nas pernas com os braços Depois da cruzada Um outro alongamento também De 90 graus, né Com as pernas Tipo levantando e abaixando Qual foi o outro Depois Fiz uns apoios com o cotovelo No cotovelo e ponta dos pés Fortalecendo Fiz... Que mais? Fiz uns apoios também De... 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 Como se fosse fazer flexão, né Na ponta dos pés Com as mãos Fiz com o cotovelo E... Dei aquelas levantadas também, né Deita e aí levanta O... O quadril Aí depois que eu levanto o quadril Você estica a perna Uma das pernas, né E segura Entre 10 e 20 segundos E aí abaixa Fica alternando Duas sessões de 10 E 10 em cada perna E... Ah, legal Me esforcei Dei uma suadeira, cara Suei bastante até E é isso Seguindo aí Vou... Vamos nessa aí Continuando o dia Vou ver se minha bateria chegou Valeu Peguei mais uma bateria aí Pra máquina Ficar com duas agora, né Garantir o... O vídeo É ruim quando você tem pouca bateria E preocupação, cara Essa bateria que eu tenho Ela só carrega dentro da câmera Então eu tenho que botar Pra carregar Dá pra gravar com ela carregando Mas... É... Às vezes é bom você ter duas, né Você vai sair Fazer uma coisa mais legal Que eu tô preparando os vídeos aí Mais pra fora E aí é bom ter duas baterias, né Cara Acaba uma você bota a outra Não precisa ficar se preocupando E além disso Essa outra bateria que eu peguei Ela vem com carregadorzinho externo Então dá pra ficar alternando E tudo mais Valeu É isso Vamos nessa Continuando aqui Daqui a pouco eu... Eu chego lá E aí eu abro Pra gravar mais um pouco Valeu Já tô aqui no estacionamento Então já já eu volto E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho